Maneiro como eu conheci a Aline, que também foi um jeito muito louco. Como é que foi? Fala pra gente. A gente não era crente, na verdade a gente converteu no mesmo dia, só pra você ter uma ideia. Eu tocava numa banda fora e tinha aqueles showmício, né? O pessoal fazia política, né? E de repente a gente foi tocar, a minha banda foi tocar no bairro dela. E sabe, eu avistei aquela moça linda e a câmera fechou só nela. E eu falei, é aquela ali, e de repente depois eu fui conhecê-la e tal, e pedi pra apresentarem ela pra mim. E eu pedi o número do telefone dela, né, pra eu conversar mais depois. Sabe o que ela disse, Márcia? Não. Ah, isso mesmo, tem que dar uma coisa difícil. Não, né? Falei, puxa vida, mas ela é linda, ela é isso, ela é aquilo. E não desistir, né? Acho que aí que tá um bom ponto, assim, né? Nós, homens de verdade, persiste nessa etapa da conquista. E aí consegui com uma amiga dela o telefone na casa dela. Essa amiga me deu o telefone, sem ela saber. De repente eu ligo pra ela e consigo falar na casa dela, né? E aí comecei a conversar, conversar, conversar. Ah, eu tava afim de sair com você, vamos conversar. Você topa sair comigo? Resposta? Não. Aí é mina de fim. Aí virou questão de honra, Márcia. Aí virou questão de honra. Agora, pro desaforo, eu tenho que conseguir. Estava chegar até o fim. Até que um belo dia conseguimos sair e tal. E aí fui, quero dar um beijo, quero fazer o que eu quero. Não, e não, e não, e não. Até que em várias saídas, assim, outro dia eu fui levar ela em casa, né? Ainda como amigo, né? Ela não tinha dado nenhuma oportunidade. Falado nem um sim. Não tinha falado nem um sim. Mas ela chegou e falou assim pra mim. Ela entrando na casa dela e falou assim, Olha, pode ter certeza que o que você quer, eu também quero. Só que vai chegar um momento certinho pra isso e tal. Ela sai de lá tudo feliz, né? Eu pensava assim, se ele realmente gostou de mim, ele tem que me conquistar. Tem que correr atrás. E eu queria sentir essa segurança nele. E à medida que eu falava um não, mas eu sempre deixava assim, ao mesmo tempo parecer que eu até queria alguma coisa, né? Não por enquanto, né? Não por enquanto. Então ele foi assim, me conquistou mesmo. Foi insistente. Isso virou até um tópico de um dos livros que eu escrevi sobre relacionamento. E um dos tópicos é não seja uma mulher fácil. Então a gente teve história pra colocar ali nesse tópico. É isso mesmo, gente. Eu acho que assim, nessas coisas a gente vê... Tem bebê aqui? Tem. Tem o bebê. É o bebê. Lá fora tem o bebê chorando. Gente, que bebê. Traz ele pra cá, bebê. Resultado de namoro. Mas, gente, é muito interessante a gente ver as características, facetas do caráter da pessoa, né? Você é um homem persistente, um homem que tem iniciativa. Quer dizer, você procurou a amiga que tinha um telefone, você foi criativo, teve iniciativa. Às vezes o homem, a gente fala, a gente até usa uma expressão meio feia, mas tipo assim, banana. O cara tentou, não sei como fazer, não sei como... Peraí, tem iniciativa. E desiste, né? Achando que não é. Desiste. Hoje em dia, assim, os homens pensam que a coisa está tão fácil, porque só em Belo Horizonte são 150 mil mulheres a mais do que homens. Então, é um dado aí muito interessante. E muitas vezes os homens falam assim, ah, não, se não deu com essa, vai dar certo com a outra. É, é verdade. Mas assim, eu acho que, como dizem, por anos e anos eu ouvi se falar isso, que virou até um jargão, mas é uma grande realidade. Que um homem de verdade, um homem cristão de verdade, não é aquele que conquista várias mulheres, mas é aquele que conquista várias vezes uma só. É verdade. Que investe em uma só até o fim e até dar certo. Isso mesmo, lindo.